Os mortos enfeitos às ruas Junto ao perfume de lixo e gás Do oratório a Santo Amaro Das rodovias às marginais Sigo um cortejo agorento Como uma procissão Nada me resta de concreto Além da solidão Sobre o cimento Sobre o cimento Sobre o cimento Nenhum som ou movimento Só o silêncio, só o silêncio Ideais e sentimentos Só o silêncio, só o silêncio Não há dor ou sofrimento Só o silêncio Nem perdição, nem firmamento Nem julgamento, nem redenção Nem emoção, nem pensamento Nem desalento, nem salvação Sigo um cortejo agorento Como uma procissão Nada me resta de concreto Nada me resta de concreto Só o silêncio, só o silêncio Não há dor ou sofrimento Só o silêncio Nenhum som ou movimento Só o silêncio, só o silêncio Liberais e sentimentos Só o silêncio, só o silêncio Não há dor ou sofrimento Só o silêncio catalystos E h Lee E E Se inscreva no canal